A visão é um dos sentidos mais importantes do ser humano e devemos cuidar dela desde cedo. Por isso, os pais precisam ficar atentos às dificuldades que os filhos demonstram. Hoje, no quadro Família Sempre Bem, vamos saber como identificar se a criança precisa usar óculos. O primeiro exame na criança deve ser feito por volta de 4 a 6 semanas de vida, onde será feito o exame do reflexo vermelho ou o teste do olhinho popularmente conhecido. Nesse teste, nós iremos detectar várias patologias oculares. O segundo momento do exame deve ser feito com 6 meses de vida, no qual iremos ver a capacidade de fixação da criança, movimentação ocular. E o terceiro exame com 1 ano de idade, porque neles nós podemos detectar os principais erros refracionais, como miopia, astigmatismo e hipermetropia. Quais as características que os pais e professores podem ficar em alerta? Aquelas crianças que chegam muito próximo ao quadro do colégio, chegam muito próximo à televisão, as crianças que apertam os olhos para enxergar, são características que indicam que essa criança tem uma baixa divisão. Aquelas crianças que são muito hiperativas, as crianças que derrubam talher, copo com facilidade, isso tudo pode indicar que essa criança venha a ter um erro refracional. Daí nós, oftalmologistas, sempre frisamos a importância de comparecer ao consultório oftalmológico para detectar essas patologias oculares o mais cedo possível. Quanto mais rápido tratar de uma criança, maior o seu sucesso. A ambliopia, que é o olhinho preguiçoso, se desenvolve por erros refracionais na maioria das vezes. Então, às vezes a criança enxerga bem por um olho e por um outro não, mas ela desenvolve normal. Então, daí a importância de comparecer ao oftalmologista o mais cedo possível.